Já pra não de maconha o laru, te taca, arrebeta, caixota a noite toda Vai toma pirocada a garota, vai toma pirocada a garota Japa de maconha os amigos, te taca, arrebeta, caixota a noite toda Vai toma pirocada a garota Vai toma pirocada a garota Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda DJ Lauro, o bravo, o ritmado, liberdade do ritmo Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda Jabadão de maconha, os amigos te tacam, arrebentam, tão chocada a noite toda